1, 2, 3 Música 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 Olha meu, achei de peixe ali, deve ter trazido um Música Música Fazendo uma varia pra pescar, cara Ó Pia, vai, vai, vai Vai, vai, vai Pia Eee, eu comi tidoizinho Isso aqui eu já levava aqui, já curto Pia, vai, vai Pia Caralho, é fundo, hein Aqui é Jake Jake, vem Mas eu não conheço esse açude, cara Vem jacaré aqui, é o pior que meu cachorro Esse aqui é grilo, meu Aqui, ó Aqui, ó Jake, vem Vem aqui, ó Vem Jake, aqui ó Vem Vem pra cima, né Já viu o que esse cara que faz isso aqui, ó É Ah, já Ajeitado, né Só que aqui não tem pedra, hein Eu achei alguns ali De trazer de um tripé, cara Vamos ver se eu consigo achar mais Tadinho, eu gosto de nadar, velho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha lá, ó Longe o olho que tá indo Vem Jake Jake, vem Ih, ó Eu achei o negócio Vem Jake Vamos ver agora se vai longe Tomar nariz Ó Parece que não parece um pântano mesmo, velho Vem Jake Vem Vem Será que ele não cansa? Pézinho dela, tadinho Claro, meu Pézinho Pézinho dela Vem Jake Aqui, ó Lemuel, vamo Lemuel, vamo Tem um corguinho mais pra cima lá Vamo lá Vamo lá, então Tchau Vamo lá, 같은데 ÉIS